Fala amigos passarinheiros, fala família do youtuber Como eu sempre digo para vocês desde o começo dos meus vídeos, há uns 6 a 8 anos atrás mais ou menos Ó, o pássaro na muda é o momento mais que ele precisa de você pessoal, digamos assim né Você precisa mais do pássaro quando ele está pronto, quando ele está fogoso, está bonitão, está lhe dando alegria Certo, está lhe deixando feliz, não está lhe fazendo vergonha na porta dos outros, está dando um show, certo Vídeos maravilhosos para você fazer com ele quando ele está pronto, está fogosão, sempre está passando a mão, sempre está limpando Tem que ser ao contrário, na hora que o pássaro mais precisa de você, é nesse momento aqui Na muda pessoal, não vai deixar o pássaro incapaz de largar o bichinho lá largado não Então ó, pássaro na muda é a hora que ele mais precisa de você, certo E aí geralmente vem uma muda de bico, como a gente fala, mas os veterinários dizem que não existe muda de bico Mas como a gente está desde criança entendendo como muda de bico, digamos assim né Para a gente entender, certo Então ó, o pássaro nesse estágio aí, ele dá febre e tudo, se alimenta menos um pouco, queira que não A gente tem que procurar colocar sempre uma verdura, alguma coisinha mole para ele comer Certo? E daí ó, sempre uma banheirinha, água fresca, um bom medicamento se necessário Eu estou colocando aqui um bico gold para ele se fazer a muda mais tranquilo, mais forte, certo? Está se recuperando bem meu pássaro e fazendo uma bela muda, riando muito a pena, viu? Valeu, boa sorte a todos Fica de olho nos seus pássaros na muda, que é o momento mais que ele precisa de você, viu? É esse momento aqui, que ele está feio, está largado Eu acho meu pássaro lindo, mas você que está dizendo, é o pássaro feio, né? Para mim, ó, ele está lindo, viu? Valeu, um abraço a todos, viu? Valeu, um abraço a todos, viu?